Posso pôr meu óculos pra te ouvir? Pode. Dá boa noite de novo. Você ouve com óculos, né? Precisa que ele conta depois de ouvir? Da onde veio a ideia de fazer uma música da caneta azul, irmão? Posso chamar de irmão? Pode sim. Nós todos somos irmãos, sabe disso, né? Vamos tocar aqui porque eu acertei mais essa, irmão. Acertei mais essa. Caneta azul é o seguinte. Eu ia pro colégio, eu ia com duas canetas no bolso. Uma azul e uma amarela. Quando eu cheguei lá, eu perdi a minha caneta azul. Eu só tinha amarela. Com amarela, eu não podia escrever a prova, né? A professora me emprestou a caneta. Como ela deu aquela bronquinha comigo, eu fiquei tão preocupado que eu fiz um pedacinho da música Caneta Azul, lá dentro da sala de aula ainda, né? Eu fiz assim. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com a minha letra. Lá mesmo, eu cantei um pedacinho dessa música. E a professora me abraçou, que agradeceu. Ela gostou. Gostou demais. Essa música foi um agradecimento pra professora que te emprestou a caneta azul. Que nota você tirou nessa prova? Tirei nota 10. Nota 10? Tirei nota 10. Tirei nota 10. Tirei nota 11. Obrigado.